PM veta, e torcida do Cruzeiro cancela Rua de Fogo no Mineirão contra o Vasco. Torcedores planejavam festa para partidas 19h desta quarta-feira, dia 22, no Mineirão, em Belo Horizonte. E aí, torcedor celeste, beleza? Já se inscreva em nosso canal e ative todas as notificações para você não perder as últimas notícias do Maior de Minas. A polícia militar vetou a realização da Rua de Fogo, que estava programada pelos torcedores do Cruzeiro para a partida contra o Vasco, no Mineirão, às 19h desta quarta-feira, dia 22. Cruzeirenses se mobilizavam para fazer uma festa com fogos de artifício na chegada do ônibus da Delegação Celeste ao Gigante da Pampulha. Segundo a apuração da Itatiaia, membros da PM entraram em contato com os líderes do movimento e informaram sobre a proibição do evento. Se alguém for identificado, a PM tomará providências, até com prisão se for necessário. A PM está monitorando as redes sociais e tomará as providências em relação às pessoas que acenderem qualquer artefato semelhante ou conhecido por sinalizadores, ou outros congêneres que possam causar dano à saúde das pessoas, disse a Itatiaia o tenente-coronel da Polícia Militar, Flávio Santiago. Ainda de acordo com a Itatiaia, por causa da proibição da PM, os organizadores da Rua de Fogo estavam tentando organizar o evento na saída do ônibus do Cruzeiro, na Toca 2. Antes de continuarmos, me diz aí, você está gostando do vídeo? Então deixe o seu like e ajude nosso canal a crescer muito obrigado! A convocação para a Rua de Fogo foi feita nessa segunda-feira, dia 20, por uma torcida organizada. A partida será realizada com portões fechados, devido a uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD. A penalidade se deu por conta da invasão de torcedores ao gramado da Vila Capanema, em Curitiba, na derrota por 1 a 0 para o Curitiba. Na ocasião, além da invasão logo após o gol coxa branca, a torcida do Cruzeiro brigou em campo com a do Curitiba. A partida foi válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Cruzeiro e Vasco. O duelo de quarta desrespeito abriga contra o rebaixamento para a Série B de 2024. O Cruzeiro é o 16º, sendo o primeiro fora dos E4, com 40 pontos. Já o Vasco é logo o 15º, com a mesma pontuação. E aí, torcedor? Mais uma vez o torcedor de bem está sendo prejudicado, né? Deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui!